Lá vem de mão, Tocos pegou o Fintor, bateu com o Pequeno, do Pequeno, do Pequeno, do Douglas! Goooooool! Renou Corinthians, Douglas! Douglas! Douglas, camisa 10! René põe para o fundo do gol, Douglas numa jogada individual com o Pequeno, foi levando, foi pintando, tribulando, má entrada da grande área, chutou, colocado com o Pequeno, a bola foi no cantinho direito do goleiro Fabiano, primeiro gol do Timão, primeiro gol do Corinthians, Douglas, camisa 10 é o primeiro do Timão, aos 12 minutos, o jogo aos 12 minutos, o Corinthians faz o primeiro gol da partida, Douglas! Douglas, 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 Douglas! Douglas, camisa 10 e deixou a som, a som, o caminho do gol, escreve no placar do futebol, o Corinthians na frente, o Corinthians 1, América de Natal 0, o Corinthians aperta, quer o segundo gol, quer o segundo gol na partida do Timão, Timão ataca Corinthians na pressão, 1 a 0, vence o Corinthians, vem na direita, Douglas fez a finta, peca a jogada, a gente, peca em outro, vem na meia direita, abre a jogada com André Santos, André Santos dominou, de frente para a zaga, ele vem na intermédia, refensiva, vira com o Douglas, linda a finta, invadiu, a grande era Douglas, é para fazer, tocou no cantinho, o zagueiro desviou, pegou na trave, chutou para dentro, gol! É o Corinthians, Anderson, pio contra! A jogada foi toda do Douglas, que pintou, triplou, me bate, é o garanteiro com o peca, e o tomateu travado, bateu fraquinho, a bola foi desviada pelo zagueiro, primeiro pelo Robson, camisa 3, depois pelo Anderson Biel, que salvou a primeira que pegou na trave, mas ele foi chutar para frente, quando foi chutar para frente, a bola pegou na trave, entrou no gol, Anderson Biel, zagueiro contra, numa atrapalhada, sem, sem, sem explicação, Anderson Biel, camisa 4, achou, para o Corinthians, mas achou o caminho do gol, escreve no placar do futebol da Rádio Ciberi, Corinthians na frente, segundo gol do timão, aos 32 minutos.